Rapaziada, falar depois de uma derrota num jogo que carregava tanta expectativa é complicado, é muito complicado, mas ainda não acabou, a trágica ainda pode se classificar, mas esses erros precisam ser consertados, precisam ser melhorados. Rapaziada, o primeiro ponto é algo que eu achei que eu não ia falar do Atlético depois daquele começo de ano, depois daquele começo de Libertadores, depois daquele momento grandioso do Rubem fazendo muitos gols, só que é isso, o Atlético vem com uma pontaria, o Atlético vem pecando muito na hora de finalizar. Separei alguns números aqui, só no campeonato brasileiro é o 16º time que mais finalizou, então é um time muito vertical, é um time que joga o futebol para cima, mas na hora de finalizar, na hora de acabar com essas jogadas, não está conseguindo, muitas jogadas acabam virando escanteio, o Atlético é um clube que bate muitos escanteios, muitas jogadas acabam sendo travadas por decisões erradas, principalmente dos pontos, tanto do Rony quanto do Cirino, enfim, jogadas que o Atlético chega no último terço e não consegue resolver. Aí separei mais uns números aqui. No Brasileirão, o Atlético finalizou 52 vezes certas e 63 vezes erradas. Na Copa do Brasil, 15 certas e 34 erradas. E na Libertadores, 42 certas e 61 erradas. No total, foram 58 finalizações erradas do elenco principal do Atlético. E no Orlando Paranaense, com o time de aspirantes, são 158 finalizações erradas. Isso coincide com uma fase muito ruim do Marco Rubem, que nos últimos jogos vem perdendo mais pênaltis do que fazendo gol. Se você pegar aquele pênalti um amistoso, aconteceu, enfim. Então, seu centroavante não vem em uma boa fase, seus pontos desperdiçam boas jogadas. Não só os pontos, mas seu meio campo, seus jogadores de frente desperdiçam boas jogadas. Afinal, se o time finalizar mal, é porque ele chega lá e não consegue arrematar bem a jogada. Mas ele chega lá. Então, para um jogo contra o Boca Juniors, para uma decisão lá bomboneira, o time precisa ser certeiro. Então, não pode se dar o luxo de perder a quantidade de chances que vem perdendo. Então, o primeiro ponto é esse. Rubem precisa voltar a marcar gols. O Atlético precisa ser mais eficiente na hora de finalizar. Porque não vem dando. Só para vocês terem noção, eu vou botar aqui o mapa do gol. É algo muito legal que o Footstats faz. Ele mapeia as finalizações, tanto de Atlético quanto de Boca, no último jogo. Obviamente, no jogo de ontem. Para vocês verem a eficiência do Boca, que meteu todas as finalizações no gol. E como o Atlético desperdiçou chance. Como o Atlético não conseguiu acertar a baliza. Não é nem fazer gols. É acertar a baliza. Então, isso precisa ser treinado. Isso precisa ser melhorado. Isso precisa ser incentivado. Porque sem treino, finalização é conceito básico do futebol. Então, sem treino, isso não se resolve. O primeiro ponto é esse. É algo muito sério. É algo que precisa ser explorado de maneira mais eficiente sobre o Thiago Nunes. Óbvio que toda a cena que o Boca fez interfere nisso. Óbvio que um time fechadinho interfere nisso. Que toda hora vem alguém travando coisa que não aconteceu no gol do Boca. Você percebe o gol te olhando. Mas toda hora de finalização já chegavam dois jogadores do Boca travando. Mas, por exemplo, o Atlético precisa de um aproveitamento mais ou menos como foi contra o CSA. Quatro chutes no gol, quatro finalizações, quatro gols. Então, numa decisão de libertadores fora de casa, precisa aproveitar as chances que tem. Esse aproveitamento que vem tendo ao longo das competições não é o bastante. Beleza? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é algo que acho que a torcida já percebeu. Que não dá para o Nicalmo jogar por dentro. Você pode jogar com três jogadores. Botando o Lúcio mais à frente. Porque o Lúcio, como o primeiro homem, também não dá certo. Ou você bota o Nazário. Porque o Cirino contribui muito pouco. E o Nicalmo por dentro. Cai muito o rendimento dele. Eu separei aqui os jogos que jogou. Cirino, Nicão e Rony. Perdeu para o Boca. Empatou com o Flamengo. Mas só depois que o Nazário entrou no lugar do Nicão. Ganhou do Inter. Mas aí precisou sair Cirino e Rubem desse quarteto da frente. Para o time começar a render, aí entrou o Tony Anderson e o Nazário. E o Vitinho, desculpa. Entrou o Tony Anderson e o Vitinho. Perdão. E empatou com o Flamengo em casa. Ou seja, são jogos que mostram que essa formação não dá certo. Pode dar muito certo em treino. Mas se o jogo não vem dando. Não vem encaixando. Eu já falei num vídeo sobre o Bruno Nazário. Que eu jogaria tanto com o Bruno Nazário quanto com o Bruno Guimarães por dentro. Por serem jogadores de muita qualidade. De posições parecidas. Que quando você joga com o Nicão. Você bota a sua linha de três homens mais à frente. Mais distante do Bruno Guimarães. Que vai ser o melhor homem. E ontem. Quando marcam. Tipo ontem. Quando marcam muito bem o Bruno Guimarães. Você não tem essa transição sendo bem feita. Se você jogasse com o Bruno Nazário mais perto. Você teria um jogador para dividir a marcação. Dividir as responsabilidades de criação. Não ficaria esse vácuo no meio campo. Dando obrigação de intensidade ao útil. Que não vai te dar. Essa possibilidade. Então ontem o Boca marcou muito bem o Bruno Guimarães. Isolou a linha de três. E o Nicão por dentro que não vem rendendo. Não conseguiu render. E o Silino também que não rende lucro. Não conseguiu render. Então. Esse erro de escalação. Esse erro de escolha. Do Thiago Nunes. Para mim é muito claro. Para mim é muito nítido. Para mim é muito óbvio. E os resultados falam por si só. Então. No jogo de volta. Eu entraria com o Nazário. Junto com o Bruno Guimarães. Porque o Boca. Pode não ter o Nandes. O Nandes é um nome especulado no futebol europeu. Deve ir jogar no futebol italiano no Cagli. Só que aí você pode ter. Jogadores. Campuzano e Marconi. Dois jogadores mais de marcação ainda. Fechando a entrada da área. Então se você dividir. Se você botar dois jogadores na frente de dois volantes. Esses jogadores não vão ter sobra. Sabe? Muito o que aconteceu com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães passava por um. Não tinha sobra. E o Nicão estava muito distante. Você. Botando dois jogadores para bater com dois volantes. O Bruno Guimarães vai passar por um. O outro vai estar no Bruno Nazário. O Bruno Guimarães vai ter o corredor. Que ele precisa para evoluir. Então. O segundo ponto. É um erro de escalação. Um erro que os resultados vêm mostrando. Não sou eu. Não ganhar nenhum jogo com essa formação. Diz alguma coisa. Vamos para o último ponto. Que eu acho que é a questão mais séria. Do Atlético. Durante todo o ano. Não só recente. Mas durante todo o ano. Você está contando lá que aqui o papo é reto. O Atlético. Tem um problema. Que era evidente. Com o Renan Lodge. Porque você tinha o Renan Lodge em grande nível. Jogando muita bola. Sendo a principal arma do time. E o Jonathan obviamente não ia acompanhar. Não tem mais força física. Não tem mais intensidade. Não tem mais velocidade. Para se equiparar a uma joia como o Lodge. Beleza. Justo. Dá para entender. Aí entrou o Azevedo. Que vem bem. Um lateral já de idade avançada. Mas vem bem. E o Jonathan também não consegue acompanhar. Ou seja. Existe o mapa do olho. No time do Atlético. Que é o lado direito. Ou seja. O lado esquerdo. Do ataque dos caras. Dos adversários. Que vem sendo cada vez mais explorado. Foi explorado no Flamengo. É explorado. Contra o Boca Juniors. Que a criação da jogada. O desenvolvimento da jogada. Acontece pela direita. Sei que não foi uma falha original do Jonathan. Mas falta. Ele não é bem protegido. Sabe. Ele não. Os times que vão enfrentar o Atlético. Sabem que por ali. Falta. Falta combate. Falta intensidade. Falta vitalidade. O Jonathan é um jogador técnico. É um jogador de habilidade. Em poucos jogos contribui na frente. Mas atrás. Esse trecho. Da transparência. É muito vulnerável. Deixa os jogadores dos outros times. Muito à vontade. Ainda mais quando você joga um lute. O lute. O Jonathan fazendo a cobertura ali pela direita. Óbvio que ia dar merda. Mas a menor dúvida. Que ia dar cagada. Então. Quando você tem o Wellington ali. Causa até mais uma proteção maior. Mas não o bastante. Os times sabem que jogando por ali. Vão chegar no gol do Atlético. Então. Por exemplo. Você pode ter um trio. Com um bambu. Ontem o Pedro Henrique. Não gostei muito. Me pareceu muito seguro. Mas. Em alguns jogos. Você pode ter bambu. Lúcio na frente. E Jonathan lateral. Olha a fragilidade desse setor defensivo. Olha a fragilidade. Do que acontece ali pela direita. Então. É um erro. Que desequilibra o time do Atlético. Você tem um lado nitidamente. Mais forte que o outro. Você tem um lado. Que cria mais. Você tem um lado. Que se defende melhor. Com um lado. Que você tem um sirino. Lá na frente. Que pouco contribui. E você tem um Jonathan atrás. Que deixa muitos espaços. Então. Para mim. Esse é o grande pecado. Do time do Thiago Mendes. É a grande diferença. É o grande desequilíbrio. Do Atlético. Em 2019. E foi o que eu falei. Para isso não virar. Um fantasma. Nos próximos anos. Ah. Porque a gente não contratou um lateral direito. Ainda dá tempo de mudar. Não está animado a Libertadores ainda. Tem uma semifinal de Copa do Brasil. Um Adson. Um grande lateral. Não. Mas tem mais vitalidade. Tem mais força física. Tem mais vida. Sabe. Vê-se uma boa partida. Quando o CSA fez boas partidas. Numa arrancada do Vasco. Em 2017. Com o Zé Ricardo. Então. Quem sabe. Com uma sequência. Ele não possa render mais. Então. Rapaziada. É isso. Acho que. Ainda dá tempo de consertar os erros. Só que o Thiago Mendes. Precisa abrir o olho. Para com o discurso arrogante. De eles não jogarem a bola. E a gente jogou. E dando o que deu. Não é assim que as coisas funcionam. O Atlético. Tem erros. Não vem rendendo o quanto já rendeu. Principalmente na hora de botar a caixinha. A bola na área. A bola no gol. A bola vem chegando muito pouco para o Ruben. Perdeu o pênalti. Perdeu. Mas a bola vem chegando muito pouco. O time se resume a chute de fora da área. Algo que eu sou muito a favor. Mas não. É para desperdiçar ataques. Quando você isola uma bola sem muito critério. Você está desperdiçando toda a transição que você fez ao chegar no ataque. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da capa nova. Qualquer coisa deixem feedbacks. E ainda tem muito ano. O Atlético não está morto. Jogar nada na bomboneira. Foi um pesadelo para o Boca durante a temporada argentina. Ter muitos tropeços. Hoje a vantagem é muito grande. Mas ainda não está definido. Beleza? Continuem acompanhando aqui o canal. Continuem acompanhando o Atlético. Porque como eu falei. Tem muito ano para acontecer. Show de Boca? Tamo junto. É nóis.